Três profecias para o Brasil para se cumprir agora no mês de junho e julho. Eu vou colocar aqui essas três profecias que são de pessoas que têm vergonha na cara. Não é de qualquer um. Se fosse de qualquer um, eu não iria colocar aqui para vocês, não. Eu queria que fosse fruto da imaginação desses três profetas. Na verdade, são dois profetas de Deus e uma profetisa. Todos eles são conhecidíssimos de vocês, com exceção de um estrangeiro, o moçambicano Nathaniel, que é um jovem que Deus tem levantado em profecia para as nações. Acredita quem quiser, tá bom? Eu vou colocar aqui, em primeiro lugar, a profecia da Cristina Maranhão para agora. Ela disse que vai acontecer algo forte no Brasil agora no mês de junho e julho. O negócio é sério. Depois eu vou colocar a profecia do pastor Ezequias Silva. Profecia para se cumprir no mês de junho e julho é algo forte. E depois a profecia do profeta Nathaniel para se cumprir no mês de junho para julho. Depois eu volto com o comentário. Fica aí porque é forte. Se sente. Eu sou o Sátrio Araújo TV Paraú e conto muito com o seu apoio. Por favor, curta, comenta e compartilhe. Desde já agradeço a cada um de vocês que assim o fizerem. Quer continuar recebendo aqui os meus vídeos? Basta clicar no sininho de notificação. Se você ativar o sininho, você vai receber todo o vídeo que eu postar aqui novo na plataforma. Tá bom? Vamos ao primeiro vídeo da Cristina, missionária Cristina Maranhão. A partir do mês de julho de 2024, isso aqui é profético 2024, mês de julho. Eu vou repetir mês 7 de 2024. Nós vamos ver o agir de Deus em situações que para nós parecem desafios grandes. Mas Deus está dizendo, é nessa hora que eu estou chamando a igreja para enxergar o sobrenatural que vai vir da minha parte. Vai vir do alto. Vai vir do alto. Vai vir do alto. Vai vir do alto. No monte o Senhor está dizendo, olha, você não está livre de problemas. Não. Você está envolvido com um problema sim. Mas o inimigo vai tentar te atacar no monte. Só que lá no monte, o socorro virá. Aleluia. O inimigo vai tentar atacar no monte. O problema pode vir no monte. A enfermidade vem na hora do monte. As batalhas clavadas estão no monte. Mas Deus está dizendo, é lá que você vai ver a vantagem de conhecer o poder de Deus. Vai no monte. A bandeira do Brasil vai ter que estar debaixo de oração. Eu chamo a minha igreja para orar. Eu chamo a minha igreja para aclamar. Porque dias difíceis vem vindo aí. Mas eu estou no controle. Eu vou colocar muita coisa no lugar. Muitas coisas vão ser colocadas nos devidos lugares. Porque eu vou soprar o vento dos quatro cantos. Eu vou soprar a canadúria. Ele passa. Ele passa. Eu vou soprar o vento do avivamento. Mas antes do avivamento eu vou limpar a reira. Eu vou separar o joio do trigo. Eu vou trazer o avivamento para essa nação. Mas para que isso aconteça eu vou ter que tirar os elis dos altars. O saldo do altar. Eu vou ter que limpar a minha casa. Diz o Senhor. Antes de colocar aqui o segundo vídeo. Eu quero dizer, do pastor Ezequias Silva. Eu quero dizer uma coisa. Eu queria muito que isso que a Cristina Malenão disse. Que não fosse verdade. Que fosse fruto da imaginação dela. Só que não dá para acreditar que não seja verdade, gente. Porque tudo que Deus revelou a ela tem acontecido, minha gente. Do mesmo jeito. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Deus revelou a ela antes. Ela citou o nome. Ela disse Rio Grande do Sul. E outra profecia ela disse de maio para junho. E aconteceu. Por que eu não vou acreditar? Eu acredito sim. Deixa o seu comentário se você acredita. Agora vamos à profecia do pastor Ezequias Silva. E depois a profecia de Nathanael. Veja. Meu irmão, eu não brinco com a revelação não. Só entrego o que Deus manda. Entreguei a revelação da Marília Mendonça. Aconteceu. O avião caiu. Poucos dias antes do avião caiu. Aí fica assim. Ah, é fácil revelar depois que acontece. Não, pode puxar as revelações. Foi bem antes. A revelação que está acontecendo agora, querido. Lá para a banda do Sul para acolá. Foi em janeiro. Não foi agora não. Só puxar. Está na internet. A revelação da Marília Mendonça. Não foi no dia do acidente não, meu filho. Só puxar 15, 20 dias antes. Entendeu, querido? Só puxar lá. Está lá a revelação. Até hoje está lá na internet. Só puxar. É. A revelação do convite da pandemia. A infecção que ia bater na terra. Não foi no dia não, meu filho. Foi três anos atrás. É só puxar, ver lá na internet. Está tudo lá. Internet ninguém se esconde. Fica tudo lá. A verdade é essa. Vai lá. Eu não brinco de revelação. O ao é que teve na Bahia. Não foi no dia não, meu irmão. Foi três meses antes. Na época que Deus castigou a Bahia. E para o Matiu, quando Deus me deu a revelação. Foi um ano antes. Que ia romper as barragens. Não foi no mesmo dia não. Eu entrego ao que Deus manda. Eu não brinco de revelação. É porque você não viu e não sabe ainda o que está para acontecer. Deus vai mexer. Eu vi. Deus me mostrou. O Senhor disse para mim. Eu vou mexer nas quatro placas da terra. É só Brasil. Não. Vai ser geral. Vai ser a única vez que vai dar um termo mundial. Vai chacoalhar o globo todo. Vai chacoalhar Brasil, Alemanha, Estados Unidos. Vai chacoalhar o globo todo. Vai ser o único terremoto mundial no mesmo horário e na mesma hora e no mesmo tempo. Aguarda. Deus vai tratar com a terra. Ninguém brinca com Deus e ninguém zomba de Deus. Ninguém. Deus não deixa escarnecer. Pode aguardar. Que a justiça dele já está chegando. E é para tratar. E o nome dele vai ser glorificado. Agora uma coisa é certa. Os dele ele vai guardar. Fica tranquilo. Que os dele vai guardar. Vai cair prédio do lado da tua casa. Mas na tua casa não cai. E quem mora em prédio, pastor? Pode cair, querido, o que for. Mas lá onde você está não vai ser atingido e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Deus vai guardar os dele. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Marque bem. Vai ser um terremoto e vai ser mundial. Vai chacoalhar as placas mundial. Vai ser geral da terra. Vai ser terrível. Se a televisão não vai dar conta. Lugar tal caiu isso. Lugar tal caiu isso. Não é arrebatamento não, meu irmão. É Deus que vai dar uma chacoalhada nas placas da terra. Pode aguardar. Eu falei com Deus. Eu disse, Deus. Até o mês de junho eu falei para Deus. Em janeiro. Eu não quero que o Senhor me use mais nenhuma revelação. Até junho. Para a nação brasileira. Falei para Deus isso. E Deus disse assim. Então aguarde. Até junho a julho. Que eu vou surpreender a terra. Em janeiro Deus me deu uma revelação. E Deus disse que ia pisar na terra brasileira. E Deus disse que alguns lugares iriam sofrer muito pela sua idolatria. Nós temos orado para Deus dar o livramento. Mas Deus tem mostrado, tem falado. E o povo tem brincado demais com Deus. Zombado. Nada se esconde das mãos de Deus e dos olhos dele. Não pensa que as afrontas que tem feito, as zombarias com o nome de Deus, em carnavais, nas internets, vai ficar assim que não vai não. Não pensa que esses zombadores que ficam zombando com o nome de Deus, com piadinha, com comédia. Você zombar comigo é uma coisa. Você zombar com qualquer pessoa é uma coisa. Agora zombar contra o Espírito Santo de Deus. Coitado. Por que eu acredito na profecia do pastor Ezequiel Silva? Porque tudo que ele diz tem acontecido. Deus revelou a ele aquela questão lá de Marília Mendona aconteceu. A questão lá da Bahia também aconteceu. O que ele disse aí é verdade. É verdade. Eu fui ver. Eu vi na internet. O que está acontecendo nas barragens de Brumadinho, né? Ele profetizou antes. E também a questão do Rio Grande do Sul. Ele profetizou antes também. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Então tem credibilidade sim. E agora o Nathanael, que é um moçambicano. Ele é de Moçambique. E Deus revelou para ele também que vai acontecer algo forte aqui no Brasil do mês de junho e julho. Pode ser em junho? Pode ser em julho. No começo ou no final? Vamos. A profecia do nosso irmão. Deus disse a mim. Diga ao povo do Brasil que a partir do mês de junho, julho, O que vai acontecer no vosso país neste ano. Presta atenção. O Brasil deve estar preparado para dias difíceis. Eu repito. O Brasil deve se preparar novamente para dias difíceis. Mas o que devem saber agora é que Os dias difíceis ainda estão a vir. Por quê? Deus disse para mim. Liga a todo cristão ou a todo povo do Brasil Que deverão orar e genjuar. Porque Há coisas que estão a vir contra o cristianismo. Imoral, idolatria, perseguições estão a vir. E como é que você vai fazer para estar debaixo da proteção de Deus? Nós estamos a orar e pedir a Deus para que ressuscite vossa nação. Porque no momento ela está morta. Espiritualmente a vossa nação morreu. Deus precisa ressuscitar a vossa nação. Ressuscitar os princípios, ressuscitar as ideologias, ressuscitar o respeito, ressuscitar aquilo que foi matado. Deus precisa ressuscitar. Então, nós vamos orar e genjuar pedir para que Deus ressuscite aquilo que já não tem vida na vossa nação. Então, vocês que estão aí, sabem melhor o que não tem vida. A vossa nação já não tem vida. Ok? Então, para que ela tenha vida novamente, por que oração e genju? A função do genju é despertar a luz. Quando lês a Bíblia no livro de Isaías 58, versículo 8. Ok? A vossa nação agora está na escuridão. Precisa de luz. A vossa nação precisa de luz. E o que vai trazer luz na vossa nação é genju e oração. A luz que vocês precisam para ter paz. Essa luz que vai ofuscar a escuridão que está sobrevoar na vossa nação. Porque a escuridão ainda está aí. Lembra da escuridão que eu disse? Ela ainda está aí. Então, como é que nós vamos ofuscar a escuridão? Quanto mais luz nós tivermos. É por isso que vocês precisam se tornar a partir de agora. Principalmente se você é cristão. Pessoas de oração e genju para despertar a luz. Que precisa brigar para mandar embora essa escuridão. Porque quando essa escuridão desaparecer, pessoas de cargos importantes vão cair. Uma queda sem justificação. Uma queda drástica. E Deus irá te levantar. Deus irá levantar novamente vossa nação. Coisas vão mudar. Existe uma luz que virá para vocês. A profecia que eu trouxe para vocês ainda não se cumpriu na totalidade. Aquela profecia vai inclusive atingir gerações. É o que Deus disse para mim. Deus disse para mim. Diga ao povo do Brasil que aquela profecia vai inclusive atingir algumas gerações. Porque ela ainda não se cumpriu na totalidade. Ainda falta uma parte da profecia para se cumprir. Eu tenho uma mensagem do que vai acontecer este ano. A partir do mês de junho, julho. O que vai acontecer no vosso país neste ano. Mas agora, para que eu traga. Eu estou aqui a seguir instruções da parte de Deus. Agora, eu quero trazer uma instrução para vocês. Porque quando um governo é estabilizado, tanto o justo como o não justo vive debaixo da lei deste governo. Nós todos, inclusive eu, Nathaniele, estou debaixo de um governo humano. Porém, nós pertencemos a Deus. Pertecendo a Deus ou não, não isenta-nos de estar debaixo da lei do homem. Porém, estando eu debaixo dos céus, na instrução de Deus, não me isenta de estar debaixo das leis humanas. Agora, como é que eu, sendo cristão, irei viver debaixo da lei do homem? É aí onde você precisa do Espírito Santo, você precisa da tua Bíblia e você precisa do profeta de Deus. Essas três pessoas que vocês acabaram de ouvir agora, elas são pessoas que têm as suas vidas consagradas no altar do Senhor. São pessoas que têm renunciado muitas vezes o momento de lazer para se dedicar no jejum e na oração. São pessoas que poderiam estar fazendo outras coisas mais por aí, mas não. Elas têm se dedicado ao reino de Deus nesses últimos dias como nunca. Você não encontra escândalo na vida dessas pessoas, apesar de que elas podem cair sim, porque são falhas, entendeu? São sujeitas ao pecado, ao erro, ao engano, entendeu? Mas até o momento, o que eu sei, o que nós sabemos do pastor Zequias Silva, da missionária Cristina Maranhão e do missionário e do profeta Nathanael, é que são pessoas de Deus e que as profecias desses três têm se cumprido, minha gente. Vai se levantar, como sempre, aquela turma de Tomés, que não acreditam e vão dizer a profecia é só o que tem na Bíblia, o que passa ali e sai a balela. Não, gente. Não. A profecia não é só o que tem na Bíblia, não. Então, tá certo? Que o último profeta, como o ministério de profeta do Antigo Testamento, João Batista, né? E o profeta do Novo Testamento, João Batista e o profeta Ágapo, acho que é, que esqueço o nome dele, Ágapo, uma coisa assim, né? Deu um branco agora. Então, profeta só até João Batista, ok? Profeta até João Batista, né? Agora existe o dom de profecia, que está entre os novos dois espirituais. E no dom de profecia, Deus tem usado muitos de seus servos, que tem profetizado e tem acontecido. E no capítulo 2 do profeta Joel, está escrito que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os velhos sonhariam, profetizariam, teriam visões, os jovens, os adolescentes. Ou seja, nos últimos dias a Bíblia diz que essa coisa espiritual, essa área da revelação, ia ser mais forte. Por isso que tem gente dizendo assim, menina, mas é revelação demais, menina, é profecia demais. Vale, meu Deus. Todo mundo agora é profeta. É a Bíblia se cumprindo que Deus iria mostrar essas coisas com mais intensidade nos últimos dias. Entendeu? Antigamente, alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás, já mostrava assim. Porque a gente não tinha internet para compartilhar. Mas Deus se revelava em cada povoado, em cada cidade, em cada congregação. E agora a gente tem a junção, a unificação dessas profecias através da sua telinha, desse celular aí que você está com ele. Entendeu? Não é que o povo está inventando, não é uma modinha, não. Claro que no meio de tudo isso, tem aqueles que são os aproveitadores da fé. Que diz que Deus disse sem ter dito nada, que diz que estão tendo visão de Deus, que não estão vendo nada. Mas a gente vai fazer um check-up, uma retrospectiva do perfil das pessoas e a gente descobre quem é quem. Pela árvore se conhece o fruto. Entendeu? Então, esses três aí são árvores que têm frutos. E os frutos são comestíveis e bons para a saúde. Baixa a glicose, baixa a glicemia. Entendeu? Normaliza o colesterol, o triglicelídeo. Esses três aí têm esses frutos. Entendeu? Não tem contraindicação. É o que eu digo agora no momento. Até hoje é assim. Que Deus preserve esses três servos dele na pureza, na santidade, na coragem e na ousadia de enfrentar o mundo e dizer o que Deus está dizendo. Doe quem doer. Você acredita assim como eu? Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço. Se tem uma revelação, uma profecia, quer contar para as pessoas, está precisando de uma ajuda para divulgar, entre em contato comigo. Até a próxima. E Deus abençoe a todos.